O lado bom da maturidade, eu acho que o lado bom para uma mulher da maturidade é esse, que a gente vive e entende o tempo de uma outra maneira. Por outro lado, sendo mulher, eu fico pensando se a sociedade não sonha por você. O tempo inteiro. Já sonham comigo casando desde que eu tenho 36 anos, 35 talvez até um pouco antes. Então, eu lembro quando eu assumi o meu último namoro, que eu postei nas redes sociais, sei lá, fazia uns dois anos e meio que eu estava solteira. Nada grave, né? Nada grave. Tudo certo, né? E eu sempre fui uma solteira confortável, né? Eu nunca fui uma solteira convicta. Então, quando eu assumi esse namoro, depois de dois anos e meio, foi uma comoção. Se você vê os comentários, claro que eu me divirto. Mas se eu resolver aprofundar... Lascou. Ela vai lá com as pessoas vibrando. Ela conseguiu. Quando eu fiquei noiva... Tô noiva, tá, gente? Adoro isso que ela faz. Quando eu fiquei noiva, mais ainda. Porque aí, assim, cara, a gente tem esperança. Tipo, se até ela conseguiu, que era solteira, namoradeira, não sei o quê. Então, tudo isso tem um lado muito divertido, mas tem um lado da... Peraí, quem estava sonhando? Porque eu nunca sonhei com esse anel. A verdade é essa. Eu nunca sonhei. Lindo. Lindo. Olha aí. Não, é lindíssimo. É lindíssimo. É muito lindo. É maravilhoso. Brilho, assim. Nunca sonhei com isso. Mas sonhavam por mim. Desde que eu fiquei noiva, qualquer entrevista que eu faça, as pessoas me perguntam quando eu vou casar. Quando você vai? Não sei mesmo. E eu vivo esse amor romântico, né? Claro que eu vivo... Mas eu não sou tão romântica assim. O Vitor é muito mais, por exemplo, o meu noivo. Então, a gente tem algumas inversões, assim, sociais, né? Que as pessoas... É isso, assim. Ele é muito amoroso. Ele é muito romântico. Ele gosta do abraço. Ele gosta da conchinha. Ele verbaliza. Ele se declara. Ele escreve com batom no... Ele escreve com batom no espelho. E acaba com os meus móveis. Então, ele tem esse outro lado. E eu... Não que eu seja desconfiada, porque a minha relação com ele é... Eu já sou menos do que isso. De menina, né, gente? Não que eu não demonstre o amor. Ele sabe o quanto eu amo ele.